Meu parceiro, olha isso, velho! E aí, meus tabacodinhos, se teram minha falta, se teram nada, se teram nada. A gente passou mais ou menos um dez dias e estamos voltando agora. Eu quero que vocês se aproxeram, que o bicho aqui vai pegar hoje. Fazia tempo que a gente não trazia ele aqui no canal e hoje não poderia ficar de fora. Pingo, batera, acabou de postar vídeo novo, fervento, chega a estar reluzente. Deixa eu soltar logo essa vinheta para a gente dar o DALIP, não quero enrolação não, só bora. O que me chamou a atenção nesse vídeo foi exatamente... Por que ele está usando o fone? O que me chamou a atenção nesse vídeo foi exatamente que ele botou o áudio do fone dele. Vamos olhar esse caixa fofa, tocando, escutar o que ele escuta no fone dele, né? Vamos ver. Dá-lhe, ó, eu quero nem saber de nada. Dá-lhe, play! Poxa, meu filho! Poxa, meu filho! Pega pra mão! Pega pra mão! Pega pra mão! Calma a mão! Otra! Ate! Opa! É muito subinho, mano! Nele, transformado! Ei! Não vou falar nada, meu irmão Eu me perdoe falar alguma coisa, senhor Eu me perdoe, meu filho, peraí, deixa eu ver esse negócio aqui de novo Merece uma chinelada, merece Caramba, é arrastada essa música E vai contando meu coração Quando eu viajo no campo, quando eu vi no celular, vai contar pelo porcento Ei, vem te ligar, meu irmão Só faltou ele pegar uma metralhada E vai chegar na tua casa, vai dar uma rejeitada E vai chegar no coração, meu irmão E é chego no coração, meu irmão E é só a nossa vida, não machucam meu coração Bicho é swingado Você tá maluco, quer swing? Tome na caixa dos peitos Sem pensar duas vezes Tome logo assim na testa Eu já tô aí com o segundo vídeo aqui na telinha Porque aqui a gente não gosta de ver um vídeo só não, né, meu parceiro? Dá-lhe Agora não é negócio de som de fone, não Agora é na tona Caramba, o Luquinha e ele, ó Encartou Você tá maluco, mano Eu não tô entendendo nada Meu Deus do céu, véi Que swing é esse, meu Deus? Deveria ser proibido Existir esse swing aqui Deveria ser Meu parceiro Olha isso, véi Fala alguma coisa Eu acho que é melhor passar aqui um minuto de silêncio Só assistindo Tendo que é limitado Senta e chora Eu acho que eu vou fazer isso aqui É ok O que é isso, véi Calma Calma Olha aí, ó Olha o swing Isso aqui, meu Deus do céu Caramba, véi Meu Deus do céu, véi Caramba, véi O Luquinha toca demais, véi Você tá maluco, véi Junta ele e o Pingo Meu parceiro, não Não, vou fazer mais nada da minha vida mais não Vou viver assistindo os vídeos desses cabos Macho, vá por mim Se tiver algum baixista aqui Me assistindo Sugue muito esse Luquinha Esse menino aqui Meu parceiro Eu fiz aqui Um react dele aqui Meu parceiro Não dá, véi Não dá Juntou ele e o Pingo Meu Deus do céu, senhor Eu vou encerrar esse vídeo aqui Desse jeito mesmo, ó Cheiro na testa Deixa aqui Por favor Deixa a tua sugestão O que é que tu achou? Será que foi só eu Que achou isso do Luquinha tocando E do Pingo O que é que você tem pra dizer? Deixa aqui nos comentários Pode arregaçar Arregaça Que ele De vez em quando Ele dá uma olhadinha aqui nos comentários Vai que ele veja o teu, né? E eu vou tá lendo Todos os comentários também Cheiro indica também Vídeo Próximos bateras E é nóis, viu? Até o próximo Fui